Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Sérgio Foco Imóveis. Estou aqui no Altiplano Nobre para apresentar para vocês uma cobertura duplex que acabou de ser entregue. Ela tem 120 metros quadrados de área total e aqui no pavimento superior vamos ter piscina, espaço gourmet, lavabo, solário. Esse espaço maravilhoso para você decorar e projetar da sua maneira. Uma folha em branco para você que deseja ter uma moradia diferenciada desse bairro que é um dos mais desejados da grande ou pessoa. Vamos juntos com esse setor de detalhes, está por apenas R$ 522 mil. Lembrando também que o prédio dispõe de gourmet, de uso comum e elevador. Vamos juntos! Bom pessoal, aqui no pavimento de cobertura, o elevador como eu tinha falado do empreendimento da marca Otis. São quatro coberturas, esse empreendimento possui por pavimento. E eu vou entrar aqui na que está disponível, que é 120 metros quadrados de área total, sendo que esse pavimento inferior tem 60 e superior 60, tá? Uma sala linear muito ampla para dois ambientes, o piso todo no porcelanato retificado. Essa cobertura fica na posição nascento sul, a melhor posição aqui em João Pessoa, em questão de ventilação. A cobertura fica frente e rua, a gente está no terceiro andar, certo? A 50 metros você está na principal avenida do alto plano, pertinho do pátio shopping, pertinho do supermercado litoral. Você tem toda a assistência necessária para o seu dia a dia, aqui bem próximo. Além de ser uma região muito pacata, tranquila, residencial aqui do alto plano. A escada de acesso ao pavimento superior, uma escada muito bonita, olha só. Super charmosa, que eu vou estar subindo já já lá para apresentar todos os detalhes para vocês. Aqui é o acesso principal, todas as portas, kit porta pronta. Aí entrou do lado esquerdo, já fica a cozinha separada. Espaço aqui para a geladeira, tem aqui a bancada extendida para a cooktop, área de serviço e esquadria aqui para entrar ventilação e iluminação, sair o cheiro da comida também, certo? Vamos dar andamento. Essa planta ficou muito bem distribuída. Essa escada não atrapalhou aqui a sala, o tamanho ficou maravilhoso. Vamos agora para os dormitórios, né? Aqui em frente fica o banheiro social, que tem um acabamento muito bom. Esse revestimento diferenciado aqui na parte de banho, todas as louças da Selite, tudo muito bem caprichado. Primeiro dormitório, espaçoso. Nascento sul, essa janela diferenciada que abre para fora, olha só. Aqui dá para você situar mais em questão de localização. Aqui é todos os empreendimentos mais famosos aqui do Altiplano. Está muito próximo da principal aqui, tá? Voltando, todos os quartos com pré-instalação pré-split. E agora a suíte. Olha só. Esquadria para o Nascente. E o banheiro também no mesmo padrão social. Muito bacana. Agora eu vou mostrar para vocês a parte superior da cobertura. Que é o que chama a atenção, lazer privativo. Lembrando que essa cobertura tem uma vaga de garagem. Vou estar apresentando no final do vídeo para vocês. Subindo aqui a escada. E o ponto interessante, que essa cobertura tem acesso por dentro, certo? E também por fora, já que o elevador sobe até esse andar. Vou mostrar aqui o elevador para vocês. Olha só. Aí tem um acesso. Aqui a cobertura. Você recebe seus convidados diretamente aqui. Já tem um ambiente de espaço por meio. Bota sua churrasqueira, sua cervejeira aqui. Você vai equipar muito bem, tenho certeza. E aqui dá acesso ao solário e à piscina privativa. Olha só, pessoal, o tamanho do solário. Muito amplo. Mostrar a vista aqui para vocês. Olha que tranquilidade, pessoal. Você vai estar aqui no miolo mesmo do alto plano. Na localização mais desejada. Pertinho de tudo. Outra vista aqui do solário. Tem aqui um banheiro, olha só. E agora a piscina que não poderia faltar. A piscina com deck e em fibra. Olha só que bacana. Aqui você tem todo esse espaço para ambientar, projetar. Tenho certeza que vai ficar um ambiente muito utilizado por todos aqui que vim lhe visitar, né? Olha só que bacana. Realmente um paraíso. Vou estar mostrando para vocês agora a vaga de garagem. E vamos lá. Pessoal, a vaga de garagem da cobertura é essa daqui. É uma vaga coberta. Tem esses itens aqui que vão ser retirados. O pessoal está finalizando aqui a limpeza do prédio. Os portões aqui é o portão de acesso a essa vaga de garagem da cobertura, certo? O prédio todo revestido. Ficou muito bacana. E aqui bem próximo das principais facilidades do alto plano. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Se você deseja mais informações, entre em contato comigo. Tchau. Tchau.